Eu sou Slaanesh's Sion causando problemas de ordem pública e rebeliões do caos Unidades poderosas com infantaria e monstros blindados Ou seja, teremos diversas unidades para a gente usar a favor dos poderes destruidores para trazer a discórdia no mundo e se você quer ver a discórdia mundial no caso assim como eu falei na campanha do Gringor se você quer ver a conquista mundial aqui a gente pode trazer a discórdia mundial devastando tudo e disparando corrupção em todas as regiões e vai ser uma campanha bem longa se a gente fizer isso mas se vocês quiserem ver já me digam no primeiro episódio mesmo se vocês querem isso que eu faço então deixa nos comentários aí Guerreiros do caos, efeitos da facção relações diplomáticas mais 20 com tribos de Norska liderança mais 15 a lutar contra humanos armadura mais 15 para senhores e heróis incorporados nível dos recrutos mais 3 por unidades de salteador para o exército do Sigvold crescimento da ordem mais 3 para o exército dele e manutenção menos 60% por unidades de salteadores do caos ou seja, a gente não vai gastar quase nada manter um exército do Sigvold no começo o que é ótimo a gente já pode fazer dois exércitos de cara a gente vai começar aqui com um canhão dos infernos um escolhido e um escolhido de alabarda a gente vai jogar muito difícil tanto na batalha quanto na campanha então vamos lá, lembrando que eu vou editar os loads e ler a história da facção conforme o turno for passando o príncipe do escuro convoca seu enteado e exige que o príncipe eunuco castigue as terras do sul a convocação é oportuna pois ele já sente dia de subjugar as tribos salteadores das estepes nos desertos do norte nos desertos do norte é hora de Sigvold magnífico se refestelar na chacina sangrenta do velho mundo seu pai adotado chama você, Sigvold o príncipe escuro deseja destruição e perversão do mundo deixe-se começar você vai para os mortais para expulsar o medo e destruição as tribos do norte vão cair facilmente para você encontre aqueles capazes a sua causa e os outros então os outros são são eles vão resistir a sua avançada e o porquê eles vão trazer todos eles annihilação, poderoso Senhor devolver os mortais para virem os mortais a levar o envolvimento caos de iguais você vai virem e expuliaia O primeiro objetivo é subjulgar as tribos de Norska e como Sigurd odeia os elfos nobres Eu vou subjulgar as tribos de Norska e eu vou deixar meus vassalos atacar o terror aqui no Império sozinhos E eu vou marchar para o Vortex depois que eu chegar aqui Então depois que eu chegar aqui eu vou no Vortex E possivelmente deixo algum exército aqui atrás também, mas o Sigurd vai atrás dos elfos nobres nessa campanha Caso você tenha outro objetivo, não esqueça de deixar nos comentários Todos são peões do caos e todos terão de servir Faça a vontade dos deuses do escuro e traga a destruição Assim o caminho estará aberto para o fim dos tempos Tá, vamos começar vindo para cá né Com o mod que eu estou usando a gente pode acampar com 0% então não tem problema Já vou acampar aqui porque eu não alcance a cidade O acampamento ficou um pouquinho maior aqui do que o terreno, mas de boa Bom, vou começar melhorando essa cidade aqui O nosso acampamento Pegando mais salteadores Vendo aqui as construções né, só para dar uma olhada Um gostinho para vocês Temos aqui algumas unidades novas Mas principalmente o que a gente pode fazer já é recrutar um herói exaltado de Norsk Que usa uma arma de duas mãos Então já vou pegar ele aqui no exército Ele tem o atributo aqui de dar ataque corpo a corpo mais 5 para todas as unidades do exército Muito bom Então vou colocar ele assim que possível E aparentemente todos os cachorros da região começaram a latir agora Só porque eu estou gravando né, é uma maravilha Vamos passar o turno Então vou começar aqui falando com uma frase do Sigvold Primeiro tem na verdade, deixa eu configurar aqui porque eu sempre esqueço Máximo, Máximo Cinematográfico, Máximo Máximo, Máximo Os meus heróis, Máximo Então vamos lá, frase do Sigvold Espetrosos, pecaminosos de pé Embaralhados, bagunçados e vagueiam descaradamente na minha visão escandalizada Eu sugiro uma solução Certamente tal sedição deve azedar e sucumbir a Sigvold O servo lascivo, escandaloso e sensacional de Slanesh Filho de Sucubi, descendente de atos sórdidos e matadores de servos esquálidos Veja como eu dou um passeio, dou passos largos Gingando e girando Girando, golpeando e esfaqueando uma escola idiota e estúpida Logo eles desmaiarão Procurarão os consolo e morte por causa dos vários tormentos causados por eles O chuveiro estratégico, cortante, cintilante de gritos, cintilantes Mande a espada Invocar o corte de prata Essa é a frase do Sigvold se dirigindo ao seu bando de guerra Bom, então vamos colocar já o carinha aqui no exército Pra ele ganhar experiência Huskarl Os Huskarl são homens tribais de Norska que servem ao chefe deles com honra São tanto serviçais quanto porta escudo Já ganhou alcance de movimento de campanha Tá, vou começar a venda aqui pra cima Acampamento de Barsonling É uma batalha bem pequena pra começar a campanha Tipo, muito pequena mesmo Então eu vou só resolver isso aqui Não tem porque lutar Vou deixar pra próxima Vai ter muita batalha aí, não se preocupe Vou despertar a tribo de Barsonling aqui Assim a gente já ganhou um vassalo E deixa ele aí construindo Vamos subindo agora pra lá da forma congelada Pra terminar de subjugar essa facção Poema G2, esse aqui Sigvold, Patro Glein e Marcha Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos Viajam mais rápido e mais longe que os inimigos ingênuos Ok Melhor isso aqui pra reduzir a manutenção Ah, aqui nos senhores também já tem umas coisinhas novas Que eu vou mostrar pra vocês Eu tentei procurar o máximo possível de diversidade Pros senhores do caos, né Porque antes era só esse que tinha Esse E esse senhor do caos aqui Então tipo, é duas versões de mago E um senhor sem magia Então eu consegui pegar esse aqui Que é um Warchief Que é um senhor campeão de Norsk De arma grande E peguei esse aqui também Que é tipo uma elfa negra Que usa magia e uma foice Que parece bem um servo dos Aneth Temos esse aqui também Que tava na votação, né Esses senhores aqui que eu nem vou usar Mas eles fazem parte do mod Então não tem como tirar isso daí Mas é isso Então temos aí alguns senhores diferentes Pro exército Pra não ficar muita da mesmice Quando a gente tiver vários exércitos, né Bom, você já pode vir ganhar de NX leve aqui Aí E passamos o turno Sigvald o Magnífico Também conhecido como Príncipe Sigvald E também o príncipe da decadência Anfitriã Está entre os mais ínfames Dos servos de Slaanesh Favorecidos dentro do Velho Mundo Reza a lenda que Por sua habilidade do grupo de batalha E sua perturbadora Ainda angelical beleza Embora pareça ter pouco Mais de 16 verões Sigvald o Magnífico Destruiu o mundo Por mais de 300 anos A personificação da beleza Do lado de fora Mas apodrecida por dentro O príncipe Geldi Cavalga à frente De um exército De seguidores Totalmente dedicados Que dariam suas vidas Por ele Sem pensar duas vezes Seu guarda-costes de elite Ostenta escudos espelhados Para que Sigvald Aproveite sua própria glória divina E dezenas de mulheres exóticas Atendem a todos Seus caprichos e desejos Pois é, gente Falando de Slaanesh Esperem muita sacanagem Porque o rapaz é Deus da Luxúria Para quem não sabe Luxúria é sacanagem Então Se preparem Tá Vamos pegar aqui Não vou pegar Esse advento enomado Vou pegar em outro exército Vamos pegar essa galera aqui Próximo turno Eu já ataco eles aí Temos a Ana de Carcadra Aqui também Que vão ganhar Uma bela grana Essa saquinha Na região deles Provavelmente Eu não vou transformar Os Skavers em vassalos Igual fiz na minha campanha Do Ark Pelo que eu lembro Eu transformei eles em vassalos Para tentar fazer O mais diferente possível Das campanhas anteriores E não ficar a mesma coisa E falar Ah é a mesma coisa Zang Aí a galera nem assiste Então Vamos tentar fazer diferente A única coisa que é igual Em toda a campanha do Caos É você subjogar As facções de Norsk Porque É muito necessário Você fazer isso Se você quiser sobreviver na campanha Tais são as profundezas Sigvald Paz E seus pés flutuam Uma polegada acima Da superfície do mundo De modo Que suas botas Nunca sejam tocadas Pela lama Ou sangue Do campo de batalha Ele derrotou Dois guerreiros De seu tamanho Com o movimento Desdenhoso De seu florete Pois Sigvald Magnífico É o herdeiro escolhido De Slanesh Com todos os seus desejos Concedidos Em troca de uma eternidade De depravação Ok Vamos aqui então Enfrentar agora O Olaf Hilmarson Vamos lá Bater nos Norskanos Para obedecer Ok Não temos magia No exército ainda Então Vamos só para a porrada Vamos colocar os dois Aqui na frente Esse senhor aqui Campeão de Norsk A gente vai dar uma olhada Nele Mas eu vou colocar Nenhum outro exército Depois Porque Vai ficar mais legal Vou fazer um exército Tematizado de Guerreiros Norskanos O do Sigvald Vai ser tematizado De Guerreiros do Caos E afins E eu ia colocar Caramba de mouse Que não clica Quando eu quero Eu ia colocar Uma reskin Do Slanesh Para a facção Do Sigvald Quer dizer Para a facção Do Guerreiros do Caos Só que ela conflita Com os outros mods Que adicionam Unidades do Caos Então Ao invés de deixar Bonitinho Eu prefiro ter Mais unidades Mas a gente vai ter Unidades de Slanesh Ainda Então Não tem problema Os lobinhos Ficam aqui Salteadores Lá na frente Canhão aqui atrás Os escolhidos Aqui para dar um apoio Para a infantaria Criados do Caos Vamos dar uma olhada Como Guerreiros do Caos Como Guerreiros do Caos Porque faz sentido Salteadores normais Aqui E aqui No meio Dessa galera Feia Temos a beleza Aqui Em pessoa O Arthas Quer dizer Sigvald Mas é igual O Arthas E aqui Temos nosso campeão Norse Can Aqui Com as animações Do Cold Noctilus Que é Exatamente a mesma arma Praticamente Crias do Caos Aqui atrás Anões do Caos Cuidando aqui Do Canhão dos Infernos Aqui Temos outros escolhidos De Alabarda Bem bacana E aqui Do outro lado Temos nossos Cãezinhos de Guerra Do Caos Coisinha linda Que você pode Adotar um Se você quiser Tem um desse aqui Em casa Essa lindeza Certeza que ele É muito carinhoso Então vamos lá Vamos começar aqui Eu gostaria de mirar Primeiro Do campeão Salteador deles Se possível Se eu achasse Algum Na real Pode ser O salteador De uma grande Vai Vocês Vem pra cá Pra incomodar eles Vocês Passa reto Aqui Sigurd Vem aqui Deixa eu mandar Todo mundo Atacar junto Porque senão Eles vão sair Na corrida Desorganizada E isso Não é legal Tá Vocês Vem aqui 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 Escolhidos Aqui Vocês Aqui Crias Do caos Vem brigar Aqui Com esses Guerreiros Femir Vocês Também Vem pra Cima Deles Aqui Galera De Alabarda Aqui 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 E Aqui Agora Se tá Bonito Todo mundo Indo pra Cima É muito Estranho Que essa Animação Noctilus Ele não Corre Ele só Fica Andando Igual Malanda Gilson Para Cair nos Inferno Tá devagar Já errou Matou Dois Só Daqui a pouco Chega Os guerreiros Do calo De alabarda Pra dar Força Os colitos Quer dizer O começo É bem Caótico Baduns Tá Vamos começar A perseguir Os arqueiros Deles Eu Provavelmente Não vou Ficar dando Muito Zona Na batalha Por causa Disso Porque Senão Eu vou Ficar tomando Muito Dano Literalmente Só pra Atrapalhar O Seag Hoje No momento Ele vai Tomar Dano Porque Ele não Tá Cozinho Derrubado Dele Mas Nada Preocupante Os guerreiros Fibre Já Tão Apanhando Bastante Ali Eu Já Tô Vindo Aqui Pegar Os caçadores De azagaia Dele Canhão Do caos Pode Atirar Aqui Que Tem Um monte De Aglomerada Vem Aqui Vamos Perseguir A Galera Que Tá Fugindo Correr Não É A Melhor Opção Para Vocês Porque Pode Ser Até Um Pior Crias Do Caos Não Quero Perder Vocês De Cara Então Já Podem Voltar Aqui Os Guerreiros Filmers Dele Já Pediram Arrego Tá Vim Perseguir Para Acabou Salteadores Um Salteador Me Correu Sei lá Por Que Vida Da Metade A Batalha Vai Ser Bem Rápida A 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 Acontecendo Siglo Já Põe Um Pão Para Senhor Deles Mas Ele Recupera Rapidinho Os Spoilers Que A Ganha Também Jogando Com A Facção Do Caos É Muito Bom Então A Parte Do Dinheiro Que A Ganhar Vai Ser Das Batalhas Vou Deixar A Galera Perseguir Para Ganhar Um Pouco De Experiência Vai Perseguir Gente Que Está Com Bastante Vida Aí Também Senhor Deles Vai Ser Machucado Da Mesma Forma Então Tanto Faz A Gente Matar Ele Ou Não É Uma Bela Linha De Frente Aqui De Cadáveres Tá Bom Já Ok Vamos Subjulgar Também Essa Galera Segundo Vassala Domador De Feras Há Diversos Moços Do Deserto Do Norte Criaturas Que Devorarão O Indivíduo A Despeito Do Deus Que Ele Louva O Domador De Feras Da Tribo Pode Tomar Tais Monstros Se For Talentoso Então Nível De Recruta Para Feras De Guerra Do Exército Tá Sig Vod Vamos Se aproximar De Se Jotraken Agora Eu tenho Interesse Empilhar Essa Região Ou Devastar Mesmo Para Ver Se Nasce Algum Exército Do Caos Que A A A Ruínas Do Tecnologia Vamos Pegar Esse Para A Renda De Spoilers E Acho Que Não Sobrou Dinheiro Para Fazer Nada Não Tem Interesse De Colocar Essa Galera Aqui Eu Queria Colocar Por Esse Mas Não Tem Dinheiro Você Também Pode Brincar Com Que Conquise Leve Para Começar A Ganhar Level Deixe Que Eu Cuido O Restos Mas Olha Quanto Que Custa Nossas Rendas No Momento 5 Que Beleza Só Os Ganheiros Do Caos Que Puxa Muita Renda Mas Está Custando 5 E Depois Que A gente Terminar De Pesquisar É Pesquisar Não Construir Esse Aqui Que Vai Reduzir 20% Então A Mora Tem Estão Vem Para Zero Provavelmente Então Vamos Passar O Turno Porque Pera Na Verdade Aqui Reduz 20 Aqui Reduz 20 Então 40 A gente Tem Reduz 60 Naturalmente Então Vai Ficar De Graça Mesmo É Isso Mesmo História Sigvald Já Foi Filho De Um Poderoso Senhor Da Guerra Cujos Desejos Sombrios O Levaram Atos Carnais E Antinaturais Quando Uma Criança Nasceu Da União Do Senhor Da Guerra E Sua Própria Irmã O Bebê Bastardo Era Realmente Bonito Seu Cabelo Era Como Um Fio De Ouro E Sua Pele Imaculada Exceto Por Uma Minúscula Marca De Nascença Com Chifres Na Nuca A Princípio Todos Os Desejos De Sigvald Se Manifestaram No Entanto Os Excessos Do Príncipe Acabaram Por Tornar Se Demasiado Obscenos Mesmo Para Seu Pai E Quando Sua Predileção Pela Carne Humana Foi Descoberta Sigvald Foi Banido O Garoto Príncipe Fingiu Desalento Mas Quando Seu Pai Se Retirou Para Dormir Sigvald O Matou Com Sua Própria Lâmina O Garoto Príncipe Deixou A Tribo Argumentando Que Um Homem De Seu Calibre Iria Prosperar Nos Desertos Do Caos E Prosperar Ele Fez Mas Não Através De Trabalho Honesto Antes Do Amanhecer O Jovem Guerreiro Tinha Um Novo Patrono Na Caminho Da Ruina Quando Prêmio É Um Poder Incontestável Pode Esperar Uma Jornada Bem Arriscada Aumentou A Reposição De Baixo 5% E O Crescimento Mais 1 Acampamento Bom Os anões Caracagak vieram Aqui Tentar Defender A Região Deles Com Exército Bem Pequeno E Em Marcha Ainda Então Eles Praticamente Cavaram A Tumba Deles Eu Vou lutar Só Para esmagar Um Pouquinho O Torga De Cromson Mas A Voltar Para Ele A Só Não Vou Pegar A Cidade Principal Deles Agora Ok Não Temos Magia No Exército Ele Tem Uns Grupos De Matadores E Um De Grom Hakkaz Que É Tipo Uns Matadores Só Que Dos Anões Do Norte Que Tira Kadkak Então Esse É Eu Que Vou Focar Primeiro Porque Eles De Veras Bem Esse Salteador Morrer Para Mim É Diferente Né Quem Não Pode Morrer São Os Guerreiros Do Caos E Escolhidos Principalmente E Minha Querida Do Caos Também Então Vou Até Deixar Mais Para Atacais Aqui Canhão Dos Infernos Fica Aqui Sigvold Aqui Junto Com O Senhor Aqui Começa Pausa Mira Aqui Nesse Grom Bracaz Eu Errei O Nome Completamente Mas Foi Quase Tá Vocês Vem Para Cima Vem Aqui Pegar Os Huskars Aqui Aqui Vem Aqui Pegar Os Matadores Vocês Vem Pegar Os Guerreiros Anões Vocês Passam Para Cá Vem Para Cá Aqui Aqui Salteadores Pode Se Aproximar Mais Mas Quase Não Tem Armadura Mas Eu Queria Muito Mesmo Acertar Os Matadores Dez Mas Acho Que Não Vai Dar A Sigvold Vai Pegar O Torgard Vem Pegar Aqui Os Balesteiros Deles Bom Eles Vão Correr Agora Então Pode Perseguir Tá Vocês Vem Pegar Esses Ruscarls Aqui Tá Canhão Para Atirar Aqui Atira Nesses Matadores Aqui Vem Flanquear Aqui Vocês Os Matadores E Vocês Os Guieiros Anões Aqui Não É O Sinário Ideal Para Gente Mas Tem Que Matar Os Matadores Inclusive Tem Uns Aqui Que A 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 Vem Tirar As Unidades Bem Especiais Deles Isso É Bom Vem Pegar Esses Mineradores Aqui Torger Está A 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 X X X Aqui Está Rolando Quem Atrapalhar O X 1 Do Sig Volt Vai Ser Castrado Já Tô Falando Sai Fora Daqui Sai Daqui Seu T2 Falei Vai ser Castrado Castrado Castrou 2 Já E aí Torgerd Vai desistir Tá Tá vendo Todos Os Anões Em Volta Que Morto E Ainda Sujou Meu Espelho Como Você Usa Sujar Meu Espelho Sai Fora Daqui Isso aí Ninguém Suja Meu Espelho Fica Barato Assim Não Galera Pega Ele Sujou Meu Espelho Todo Mundo Ninguém Suja Meu Espelho Tem Os Matadores Lutando Ainda Pegou Galera Pega Ele Não Quero Ele Morto Quero Ver O Cadáver Ninguém Suja Meu Espelho E Fica Barato Assim Isso aí Muito Obrigado O Thor Ele já não deu muita sorte Quis vir pra cima Logo no começo Agradeço pelos espólios Eu vou Devastar Essa região Eu acho Eu vou Devastar Pra ver se sai Um exército Do caos Pra me ajudar Espada da matança Veloz Uma espada Toda de prata Que nunca se apaga Quando empunhada Com fúria A arma lança O braço Do portador Contra o inimigo Antes que ele possa Se defender Ok Vou colocar aqui Ataque corpo a corpo Vamos acampar Daqui a pouco Tá na hora De fazer outro exército Bom Eu vou colocar aqui A sedução de serpente Mas pra isso Eu preciso colocar aqui Aí eu bloqueio Todos os outros deuses Mas eu vou colocar A liderança aqui Que temos que fazer A campanha mais focada Em Slalash O máximo possível Então É isso que eu farei Com esse dinheiro Com esse dinheiro Que eu peguei agora A manutenção Está totalmente Gratuita Aqui agora Para o exército De salteadores Vou juntar Todo mundo aqui Pega dois desse E Vamos colocar um Desse cachorros Aqui Por um Salteador desse Machado de arremesso Que é muito melhor Eu quero pegar Mais um exército Já Mas eu vou esperar O sigo Eu vou desmexer Porque senão A gente vai sofrer A traição De ter um exército Perto um do outro Eu vou começar Com o exército Dessa Menina aqui Dos elfos negros No caso Pode ser essa aqui Com nome bizarro É a Mófano Mas depois eu pego ela Você tem que substituir No momento Esses salteadores do caos Pelos de arma grande Que tem dano perfurante Que vai ser bem mais útil Eu também espero Que vocês não percam Aí a Construções Osmose Hã? Por que você está Com seis De comp... Hã? Por que a corrupção Está tão alta Não tem nem... Não tem de nada Não tem nada Que se para a corrupção Sei lá Vamos passar o turno aqui Tudo isso aconteceu Quando o Sigvold Chegou a um pequeno vale Situado entre uma Pequena cadeia montanhosa No coração do deserto do caos É aqui que ele encontrou Uma paisagem serena e bela Completamente protegida Dos horrores Que se espalham Pela paisagem infernal do norte Foi daqui que Sigvold Em seu desejo de perfeição Deu sua alma A uma entidade demoníaca De Slanesh Conhecida apenas Como Belus Pool Em troca de seu patrocínio Sigvold prometeu Ao demônio Que seguiria seus sonhos E se entregaria A todo tipo de decadência Por mais insignificante Que fosse Com sua alma Vendida ao demônio Sigvold recebeu O poder que precisava Para adquirir Qualquer coisa Que desejasse Centenas de anos Depois Sigvold O magnífico Marcha para a guerra À frente de um exército De seguidores admiradores Qualquer um Que o príncipe considere Feio, grosseiro Ou irritante Ele colocou na espada Às vezes erradicando Cidades inteiras Por capricho Slanesh estraga Seu filho adotivo Como um pai indulgente E os excessos selvagens De Sigvold Apenas servem Para elevá-lo Ainda mais A favor do príncipe Das trepas Jaded E caprichosa Ao extremo Sigvold O magnífico Sempre se esforça Para descobrir Novas profundidades De crueldade Em suas conquistas Ele inspira Devoção fanática Em seus seguidores Pois eles sabem Que no rescaldo Da batalha Eles podem saciar Seus desejos Mais profanos Sem restrições Ok Vamos passar Para cá Opa Passa Na verdade Primeiro Recruta aqui O carinha Que eu falei É a Mofono Então se a gente Deixar ela perto Do Sigvold Ele toma atrição Acampa ela aqui Vamos tirar o Sigvold Daqui Em direção A craca Havis Vak Pronto Aqui já não sobra atrição A gente vai começar A montar o exército Dela lá atrás Vou gastar Esse dinheiro aqui Você pode começar Pegando aqui Uns salteadores Que é o que dá Esse herói aqui Vou colocar no exército Dela depois Esse ali vai ser um exército Mais focado em salteadores O máximo que der A loucura de Sigvold Foi o ano de 211 Do 11º Rei Fênix Acredito que depois de Sigmar Por muito tempo Se sentiu ofendido Com o fato De o povo de Ultron Ser famoso Por cabelos mais macios E dourados Do que ele O príncipe Sigvold Tomou o navio Para a ilha Com o objetivo De escalpelar Cada elfo Que cruzasse seu caminho Com ele Viajou um exército De guerreiros do caos Famintos de sangue Que não se importava Com o fato De Sigvold Trazer a guerra Ao reino élfico Desde que houvesse Saques a serem tomados E a glória Dos deuses negros A serem ganha A princesa Eudira Agora general Em si mesma Liderou o contra-ataque Inicialmente inseguro Do tamanho da ordem do caos Eudira Eudira decidiu Pilar a força Enquanto se dirigia Para o interior Os cocheiros Eram encarregados De caçar E eliminar Os batedores De Sigvold Enquanto os guerreiros Das sombras Lançavam invasões Audaciosas Noturnas Para destruir Suprimentos Matar cavalos E assassinar Os tenentes Do Lorde do Caos Na direção de Eudira Feitiços de ocultação Escondiam cidades Pedras preciosas E mansões Do adversário Que se aproximava Agredido e cego O exército de Sigvold Logo se perdeu Nas terras altas De Cotique A divisão logo Se estabeleceu Entre as fileiras Do caos Pois havia pouca pilhagem E nenhuma glória Em resistir As pontadas Letais dos ataques Dos guerreiros Das sombras O caos Ele tem uma mecânica Similar A do Adnorsk Que no caso É Você conseguir Confederar Adnorsk No caso É você confederar A facção Depois de derrotar O senhor O caos No caso Você ganha um bônus Para ter que se chamar Envassalo Então isso aí É muito bom Se você achar Também o senhor Líder da facção Tá aqui Em Caracas Vá que eu vou Pegar a cidade Vamos construir aqui A primeira base Do caos Para atrapalhar Ainda mais Os anões Amuleto da sorte Dizem que aqueles Que portam Amuleto da sorte Enganam o destino Pelo menos Temporariamente Tá Então aqui Eu já vou meter Uma guarnição Que assim Eles não vão querer mexer E aqui um negócio Para dar Corrupção e dinheiro Foi Lâmina mortal Uma lâmina fatal É especialmente letal Nas mãos Desse mestre da morte Homicida E Algos Tá Dá para pegar Umas unidades Diferentes Agora No caso Também tem uns Mestres salteadores Montados Aqui Tenho esse regimento Renomado Aqui 80 e 50 Tá faltando dinheiro No meu exército Então Então Eu vou gastar O dinheiro Que eu tenho No momento Para Recrutar Mais salteadores Acho que Só posso pegar Um Exatamente Aí tá Ótimo Tem que dar Uma segurada Aqui No recrutamento Do exército Quis leve Botou o exército Da Tizaria Na Catarina Aqui Para defender Provavelmente Ela consegue derrotar Aqui O meu vassalo Meu medo É ele perder a cidade Por isso Que eu tô até Voltando com ela Aqui Ou eu poderia voltar Aqui Atacar essa região Aqui Só que eu deixava O exército Muito perto Um do outro Que causa Atrição Então Não me interessa Passo o turno Mais uma vez Sigwald teve que enfrentar Desafios cada vez Mais frequentes Em sua liderança Mas o orgulho Não permitia Que ele retrocedesse Ou comprometesse Seus objetivos Logo Ele havia matado Muitos de seus próprios Tenentes Como os Guerreiros Das Sombras Que atormentaram Seu avanço Foi no meio De um desses Duelos da morte Iniciado por um Brutamontus Chamado Dganak O Bebe Goró Que Eldrã Finalmente desencadeou Seu ataque Gal Hardet Exfluindo Não sei o que Gal Hardet Grandes formações De lança De elmos de prata Perfuraram o coração Do exército Do caos Matando muitos Dos homens Do norte Antes mesmo Que eles pudessem Se formar Mesmo assim Os Guerres do caos Poderiam ter prevalecido Se Sigvald Tivesse encontrado A inimizade Com o Bebe Goró Por algumas horas Assim Desperçado E fugido Peraí Aqui ainda vai demorar Dois turnos Para terminar De construir a guarnição Mas não significa Que a gente precisa Ficar parado Enquanto Ela é construída Então vamos Vim para cá Para aqui Dá para colocar Mais um salteador Peraí Pega esse aqui Que está com menos Experiência Aí Você não vai Conseguir Recrutar Nenhuma Não vai ter nem como Enferitar a Katarina Aqui de cara Não tem o que fazer Então onde que eu posso Ganhar a experiência O Surtaek Está aqui embaixo Possivelmente Ele vai querer Vim atacar A Karaka A Havisvac Se eu derrotar O Surtaek Eu consigo pegar Varga De vassalo Se eu atacar A Torre de crack Também eu consigo Ganhar outro vassalo Que eu acho Que é os A Ersonlings Ou Sal Não lembro Lembrando que Se você não é um padrinho Você pode renomear Qualquer unidade Dos meus exércitos Tirando os heróis Os heróis e os senhores Eu deixo para os padrinhos Então Fica à vontade Para eu sugerir um nome Nos comentários De alguma unidade Você tem que colocar O tipo de unidade Que você quer que eu renomeie O nome na frente E O porquê que você escolheu Esse nome se possível Para ficar mais divertido Bom Não tem muito Que ser feito aqui Eu posso me aproximar mais Aqui Com essa aqui Realmente Tem como eu recrutar Ninguém Eles estão com dois heróis Então Todas as regiões Deles aqui Estão sem proteção Nenhuma Vou focar bastante Em atacar ali Então Assim quem sabe Eu consigo tirar A tizarina Da fronteira De sua parte Sigvold simplesmente Se afastou Dos estágios finais Da batalha Batendo qualquer um Que tentasse detê-lo O sangue derramado Do Bebe Goró Havia lembrado O príncipe De uma garrafa Particularmente rancorosa De vinho bretoniano Que ele havia provado Uma vez E de repente Ele estava disposto A vingar-se De seus criadores Fim dos tempos Sigvold estava presente Em Bretonnia Durante o fim dos tempos Experimentando a melhor carne Que Parravon tinha Para oferecer Ele foi então Para seu desgosto Teleportado diretamente Para Archeon Ele tomou um insulto Particular Ao ser emparelhado Com o rei dos trolls Trog Ele eventualmente Subiu contra Krell Um dos mortarkas De Nagashi O guerreiro morto-vivo Do caso Foi inicialmente capaz De dominar a sua luta Ferindo Sigvold Grandemente E arruinando Permanentemente Su outra hora Belo rosto Seu outra hora Belo rosto Com isso Sigvold se enfureceu Mais como Um berserker De Khorne Do que como Um campeão De Lanash Concedendo ao rei A aparição rei Mais uma morte Quando Sigvold se ajoelhou Sobre o corpo De seu oponente Soltou um grito De angústia Foi então que Trog apareceu Atrás dele O monstro Socou Sigvold Em nada mais Do que uma polpa Sangrenta Antes de urinar Em seu cadáver Em ruínas Que morte horrível Para o Sigvold Urina de troll Realmente O Surtayek Está querendo vir Para cima Então vou ter Que voltar Para a minha cidade Fanático Eu sou o instrumento Do meu amo O receptáculo Do meu deus Use-me Está você aqui Nosso campeão Coloca mais liderança Eu não acho Que dá para atacar Aqui e voltar Talvez dê Dá até para atacar Não dá não Bom Para chegar ali Eu pego Quase todo Meu movimento De campanha Então realmente Não tem muito O que fazer Só ficar perto Aqui e esperar Terminar de construir A coarnição Senão eles vão Pegar a cidade Não vai ter adiantado De nada O que eu fiz Aqui Espera aí Sigvold Nossa 850 Isso aqui Realmente Catarina Não vai deixar Eu fazer nada Aqui Preciso mandar Meus vassalos Atacar É que se eles pegassem Volkisgrade Vai ser uma maravilha Mas sai fora Daí Porque senão Eu não consigo fazer Nada contra eles Vou mandar Ela atacar Por aqui Forte Estragov E aí Eu mando Sigvold Por trás Atacando As facções Do Dynorsk E atacar A Krakadgar Para terminar De matar De vez Já era Para estar Com bastante Dinheiro Mas está Difícil Ganhar Dinheiro Com pouca Batalha Não é que Tem pouca Batalha Porque Eu não estou Conseguindo Lutar Na real Aí Tem outro exército Aqui O Boris Proteger A cidade Ali Aquele exército Do Sigvold Se aproximando A Tizarina Provavelmente Ela sai Se esses Esquem Declarar A guerra Quem sabe Eles vão Declarar Se eu Pedir Com carinho Não quiseram Mas está Razoável Para eles Entrarem Na guerra Então Sem oferecer Nada Quem sabe Uma hora Eles venham Bom Vamos Para os Equipamentos De guerra Do Sigvold Agora O corte De prata A espada Do príncipe Sigvold É forjada A partir De uma Lasca Da própria Lâmina De Zlanesh Ele se Move Como Mercúrio Acertando Seus Inimigos Em uma Arrajada De golpes Rápidos Como Raios Armadura De vértices Armadura De vértices É um Traje Esculpido De malha De placas Forjada A partir De ouro Enfeitado Gavinhas De energia Escura Acariciam Constantemente A pele Do usuário Veja Vendecendo Sua carne E fechando Suas feridas Como Um toque Terno Não é A toa Que ele fica Imortal Quando ele Pega Esse item Bom Para essa Parte Eu vou Falar Só Do Sigvold Mesmo Na próxima Parte A gente Já Começa Falando Da história Do caos Um caos Completo Não só O Sigvold Que eu sempre Começo Falando da história Do senhor Para vocês Verem a diferença Deles Para os outros Senhores E conhecer Um pouquinho Mais O senhor Que a gente Está jogando Para ver Se você Se interessa Para assistir A campanha Obviamente Sei Que muita Gente Foi pega De surpresa Quando Viu Que o Sigvold Ficava Imortal Com a armadura Dele Nas Batalhas Multiplayer Surtar E correu Como imaginei Eu só estava vindo Porque minha cidade Estava sem guarnição E agora Que tem guarnição Que Ou Caramba Nem li o evento Eu odeio Quando vou clicar Numa coisa Aparece um evento Mas eu acho Que era para escolher Entre dois deuses Provavelmente Eu acho Escolhi Tizente De boa Crânio Para o trono De crânios Corn deseja crânios E assim presenteia Seus seguidores Com a iniciativa De encontrar Cada um deles Também estou A renda de spoiler Gerada Após batalha Vamos colocar Aqui agora O custo De recrutamento Reduzido Tá Sigvold Vamos aqui Para Torre de crack Que agora Que tem guarnição Eles não vão querer Atacar Poderia até Usar marcha Para chegar lá No próximo turno Já indo perder tempo Assim eu joguei Mais um vassal Do outro lado De Kisleve E a Katarina E a Katarina Fica perdida No que fazer Os skis Vão pegar Minha ruína Ali Atrapalhar Meu negócio Vamos recrutar Aqui mais um salteador Que é o que dá Para fazer Dá para Matarizar Esse exército Para brigar Aqui desse lado Depois Não está tão forte Sabe as guarnições Aqui O problema É o exército Da Katarina O exército Da Katarina Que é o forte De Kisleve Aqui Tá Vamos passar o turno De novo Comecinho do caos É bem complicado É que você está Caminhando A passos Bem devagarinhos Tentando fazer Sua economia Mantendo seus exércitos Então mesmo Com o sigval De reduzir Na manutenção Em 100% Dos salteadores É difícil Montar exército É mais Porque eu quero Atacar dois frontos De uma vez só Para ganhar mais dinheiro Então acaba Ficando sem nada O Norseka Está confederando Com várias tribos Aí O bom é que Depois é só Achar o Ulfric E transformar Em vassalha Que ele já Vai estar forte Lembrando que você não precisa Esperar terminar o vídeo Para deixar seu like Compartilhar o canal Com algum amigo Ou com algum familiar Que possa ajudar Se inscrevendo Para a gente Chegar em mil inscritos Esse ano O Sr. Taek Realmente vai querer Vim brigar com a minha guarnição Corajoso Tem que admitir Morat Conosco A outros Dispostos A dar ouvidos A suas preces Energia De todas as construções Da horda Mais 4% Para o exército Do senhor Ok Aqui dá uma Pilhagem de 900 E aqui 1.200 Bom Coloca Duro de acertar Agora Eu quero que ele seja O catice Em corpo a corpo 1.600 Para reduzir A manutenção Aqui Tá né Deixar mais barato Os salteadores Aí Porque tá difícil Na verdade Anda um pouquinho Antes de construir Para você chegar ali E atacar O forte Bom Os esquivinhos Colonizaram aqui Esse Geotracking Deixa eles né Não deu tempo De nascer nenhum exército Do caos Mas tá de boa Bom Agora Esse aqui É bem forte Tem monstros E tal Ele só tem Um mamute Carruais Aqui de preocupante Acho que a gente Consegue matar Tranquilo O problema Vai ser o mamute Mas Tá Já temos quantos Vassalos 3 Talvez 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 o Surtayek Também Se eu conseguir derrotar Ele aqui em Krakawa E Svak Tá Me pergunto Se o Trogue morreu Aparentemente A facção do Trogue Morreu Então já não tem O risco de morrer Para a urina Já tá ótimo Vamos ver Vamos ver aí Se o Surtayek Vai vir se matar Na cidade Esse Boris Provavelmente Vai vir aqui Para as 2 rink Tentar Proteger O Surtayek O Surtayek E o Malfoso bem que podia participar da guerra contra a Xlave, né? Tentar convidá-los de novo. O Olaf está com um exército interessante ali, de vários párbaros salteadores. Vou surtar aqui. Aparentemente nem vou precisar lutar contra você, né, meu querido? Então, só tchau. Vou sacrificar para ganhar mais dinheiro ainda. Só veio passar vergonha e agora ganho um vassalho de Varg. Eu estou procurando a paz. Preparado para ser derrubado. Tá, já começamos o primeiro bug da campanha, pessoal. Eba! Quando eu derrotei o Surta-Eck, deveria ficar verdinho aqui ou tornar-se vassalo. Tanto que eu testei a campanha antes de eu começar a gravar e tudo estava funcionando normalmente. Mas, ok, se não está funcionando agora, a gente espera um pouquinho e quem sabe fique normal depois, né? Então, eu vou atacar com a Azul Zenk aqui, que está sem proteção nenhuma. E vamos explorar e devastar, para ver se aparece algum exército do caos aí. A bandeira do Outragem. Essa bandeira tem o formato de um estandarte lendário que foi arrancada do pulso do antigo detentor. Então, profanado. Magistrado. Magistrado, ou seja lá qual nome se dá ao líder de uma seita, é um poderoso agente filtrado do caos que cuida dos rebanhos corrompidos que ele agrega nos reinos mortais. Reduziu o custo de construção para a horda. Muito bem. Então, rendeu bastante dinheiro essas batalhas. É isso que eu falei. A renda do caos vem das batalhas. Não adianta você tentar ganhar renda e construção, que não é daí que você vai ganhar dinheiro. Continua vindo para cá. Para cada garra que não vai querer vir aqui para cima agora. Melhor isso daqui. Põe aí mais dois carinhas. Não posso pegar nem um herói glorificado, né? Porque não aparece nenhum personagem. Então, aparentemente só tem aquele mesmo. Sigvold, a gente já pode tirar um desse cara aqui e pegar o regimento enomado aí de salteadores, né? Ou parar por três turnos e pegar aqui o infantil de Zlanesh. Embora ela seja bem cara, né? Então, acho que melhor não. Então, faz o seguinte. Pega um desse. Tira esse. Pega outro desse. Tira esse. Pega. Esse aqui é mais focado em corpo a corpo. Essa infantaria. Essa cavalaria aqui. E é muito melhor. Acho que eu vou colocar para o outro exército que vai ser mais focado em salteadores. Bom, esse dinheiro aqui que eu tenho agora. Eu construí esse aqui para reduzir a manutenção dos guerreiros do caos. Para depois eu pegar aqui uma... Uns regimentos enomados. Mais heróis. Enfim, as fortalezas de Zlanesh já estão tudo aqui. Então, de boa. Vamos pegar isso aqui mesmo. Imagem profana. Ao fincar uma imagem ao solo e emitir um sinal que os guerreiros do caos têm de responder. Caraca, é tipo Power Rangers, então. Guerreiros do caos são os Power Rangers. Confirmado. Então, os Skavens. Na moral, agora eles não querem. E aí, Vary? Vamos desbugar aí, mano. Tá o contrário, porque normalmente quando eu testei a campanha, tava assim. Eu tratado de paz depois que eu derrotasse eles, ficava vermelhinho. Aí quando eu clicava aqui em torneio de maçã, ela ficava verde. Doideira, velho. Esse jogo é muito aleatório. Tá, você vem se expandindo pra cá, porque você tá com pouca cidade ainda, meu querido. Se implantaria a deslanesh pro exército do Sigurd, vai ser bem interessante de ter. Bom, se é algum vassalo meu de Norska pegar a Eringrad, vai ser deveras bem bom. Bom, também, porque nós vamos poder recrutar Troll rapidão. Não, não prometo que eu não vou atacar vocês. Mas eu realmente espero que vocês ataquem o Thorgard aí e consigam destruir o exército dele. Ou que meus vassalos ataquem. Qualquer resultado eu tô satisfeito. Tá, eu não tenho alcanço pra atacar a Eringrad agora. Não sei se a Katarin veio aqui fazer alguma coisa. Aparentemente, não. Então, dessa aqui você. Vamos pegar umas unidades de perseguição agora, porque eles têm arqueiros nessas facções de Kisleve aí. Então, pega esse cara aqui, pega esse regimento anomado aqui. E Sigurd, vamos vir aqui matar esse exército aqui. Bom, esse aqui de frenesia eu vou colocar pros escolhidos, porque aí eles vão ficar mais sinistros ainda. Vamos aqui esmagar uns Kislevitas. Ok, vamos lá. Temos bastante cavalaria de projetos agora pra incomodar aqui os Kislevitas e seus arqueiros. Então, eles vão sofrer um pouquinho na nossa mão. Mas nosso exército ainda tá muito vergonhoso, né velho. Um exército lindo que deveria ser um exército de Lanash ainda tá triste. Devido a problemas financeiros que a gente sempre passa no começo das campanhas. Mas basta a gente lutar com frequência que vai dar tudo certo. Porque se o Kislevitas ganhasse tanto dinheiro lutando quanto com construção, não iria dar muito certo, né. Ia ser totalmente desbalanceado. Queridos do Kislevitas, fiquem aqui no meio dos salteadores. Sigurd. Tá, começa. Pause. Mira nos arqueiros, vem pra cá. Você vem pra cá. Aqui. Sigurd, vem pegar o general deles. Você aqui. Aqui. Aqui, aqui. 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 Crias do Kaus, pode se jogar no meio de alguma unidade aí. Acho que mandei todo mundo, não os escolhidos aqui. Falta vocês, vem pra cá também. A gente vai parar atrás deles lá pra... Machucar eles mais. Um excelente tiro, velho. De verdade. Ah, meu guerreiro também faltou mexer. Vem aqui pra trás pra gente incomodar eles. Vamos lá. Salteadores. Sofrando um pouquinho na mão da cavalaria Northcane aqui. Tomei bastante dano de flecha aqui. Não tem muito o que fazer, né? Dá pra fugir. Bom, você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem aqui. Você vem aqui. Sem piedade, sem misericórdia. A campanha do caos vai ser assim. Agora, canhão, se você conseguir acertar um tiro no meio de toda essa galera aqui, ia ser linda, hein? Tá, esses arqueiros aqui já vão pedir arrego. Então, flanqueia ali. Os escolhidos de frenesia tem pra ninguém, né, velho? Tá, não sei onde o senhor dele se meteu. Tá aqui no meio apanhando pras crianças do caos. Vamos ajudar aí a fazer escorrer, né, velho? Perseguição. Vamos ganhar um dinheirinho grátis aí de espólios. Se sujar o meu espelho de novo. Ou minha chapinha. E todo mundo correu. O exército tá pressionando com tudo aqui. Eu prometo que vocês não vão alcançar ninguém, mas tenta, vai. Preciso ganhar uma experiência. E aí 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 Não vai mudar nada, mas vocês ganham experiência, ou seja, vocês erram menos os projétil que vocês lançam, então ajuda todo mundo. E ganha experiência, que é uma beleza, perseguindo. Beleza. Ok, vamos saquear essa região aqui também, só pra ganhar o dinheirinho. Soprador da corneta do caos. Tá, essa corneta faz a horda ficar ainda mais ameaçadora. Então dá uma habilidade de investida, e habilidade de aguentar, que é uma pra defesa ou pra ataque. Para sigm, vamos colocar pra você aqui. E aí O filho predileto dos lanete foi agraciado com uma habilidade de espada sobrenatural. Ó, aí nosso ataque corpo a corpo agora é 102. Acho que a gente não erra ataque, mas... Tá, agora... 18 de guarnição, cara, o que é que tem aqui, velho? Só a guarnição normal já dá tudo isso, ô louco. Seria interessante vir aqui e devastar o Forte Ostroglox, só pra atrapalhar. Você aqui eu vou deixar recrutando ainda mesmo. Ó, Sigwood, vamos trocar esses dois caras aqui. Pega dois desse. Que guerreiro do caos não dá pra manter ainda, mas alguma hora eu vou pegar. Ou na real eu posso... Deixa eu ver aqui, vai aumentar... 200... Ah, não vai dar pra manter. Senão eu já ia recrutar os caras de lanete agora. De boa. Bom, eu tocaria esses caras aqui, mas eles tem dano perfurante e esses aqui não tem, os mestres salteadores. Então é melhor deixar dois de cada mesmo. Agora no próximo turno eu vou passar esse cara aqui pro exército da... O outro ali. Pode ser nesse na real, deixa lá. Pra fortalecer ainda mais o exército dela. Eu poderia montar um exército com um senhor assim, de armas grandes também, pra ser focado em guerreiros norte-scano. Mas não tem problema, posso fazer ele tematizado de anões do caos, sei lá. A gente vai ter vários exércitos tematizados, vocês sabem como é as minhas campanhas. Então nesse slot que abriu aqui, vamos pegar mais uma cavalaria. Pra incomodar nossos inimigos. E... então vamos passar o turno mais uma vez. E a gente vai atacar o Forte Ostrowski na próxima parte, porque o vídeo já tá ficando meio grande. Mas depois aqui eu vou... depois que eu pegar o Forte Ostrowski eu vou mandar o... Não acho que eu vou atacar a Eringard. Eu vou mandar o Sigurd continuar adentrando aqui na região de Norska, né. Pra gente transformar mais tribos em vassalo. Na verdade eu vou subir com ele pra atacar a Krakadraka, que é a Krakadraka que vai ficar ameaçando meus vassalos. Eu não vou transformar eles em vassalos. Acho que eu vou pegar a cidade só. Já que o Norska não vai conseguir pegar, né. Então... Mas esse exército aqui da Elfa eu vou deixar... Ficar atacando o Kislev. Ganharam a batalha contra os Skaivins, mas não pegaram a cidade. Bom, meu vassalo vai conseguir pegar esse exército que tá em marcha deles aí, eu acho. Não, não vai. Então antes de atacar o Forte Ostrowski eu vou voltar pra atacar a Krakadraka aqui, porque... Senão fica difícil. Eles vão ficar mais fortes, o Torgard vai ficar ganhando leve, a Guaranição vai ficar mais forte. E não vai ser bom pra ninguém. Pelo menos ninguém que tá querendo causar o mal no mundo, né. No caso eu. Laceradora. Usando o exército de Príncipe Sigvald, o Magnífico vence três batalhas. O Príncipe Sigvald está em busca de uma nova distração. O descendente de Islanesh sempre foi de satisfazer os seus desejos sombrios. Sejam eles atos carnais, a eliminação esporádica dos feios ou irritantes, a erradicação de cidades inteiras por mero capricho ou o doce sabor da carne. Mas para cada novo patamar de depravação que ele atinge, sempre há picos mais altos a se descalar. Estafado ao máximo, Sigvald decidiu libertar seus impulsos mesmo em meio a supostos aliados. Primeiro todos terão de admirar o filho predileto de Islanesh, mesmo que a conta com a gosto. Tá, a gente tem que vencer três batalhas com o exército dele. Tranquilo. É, só vou fazer o seguinte aqui, né, colocar... Pra atacar aqui. Aguenta aí, vou botar o herói no exército ainda. Beleza, Sigvald você. Pode vir pra Kakadraki aqui. Os deuses me dirigem! Acho que você não vai sofrer a descrição ainda aqui pra cima. Aí, tá safe. Já posso melhorar aqui também e reduzir ainda mais a manutenção do exército e dos escolhidos. Não dá pra ler tudo, mas acho que é os verdadeiros rituais de convocação que atraem os mais poderosos dentre os seguidores mortais dos deuses. Deve ter alguma coisa antes, mas é tanta coisa na descrição da construção que dá nem pra ler. Bom, vou fazer mais esse turno, então vamos fazer mais essa batalha aqui, só pra vocês verem essa senhora em combate e esse regimento enomado dos salteadores aqui, que é diferente dos salteadores de Norska. Ok, vamos sortear um pouco mais ventos de magia, porque aqui temos magia, no caso ela, ela tem magia da escola da morte. Vamos colocar aqui os salteadores normais aqui, espalhados. Aí, você fica aqui, nosso senhor aqui fica aqui. Tá, e vamos dar uma olhada nesse regimento enomado agora aí. Então como vocês estão vendo, eles têm uma roupinha bem peculiar de corne, basicamente, né? Uma cara pintada de caveira aí, bem legal. Então eu sou um exército mais focado aqui em corne. Guerreiro Norska, normalmente, eles lavam mais corne mesmo. Então não tem problema. E a Nossa Senhora aqui, que vocês não viram ainda, né? Deixa eu dar um zoom nela aqui. Tá aqui uma Senhora Elfa. Cara bem de... Eu vou esmagar sua cara com essa foice aqui. E é bem legal, o modelo dela eu gostei bastante. Então, bora lá. Gosto, meus Deus. Divide bem a galera aí. É a que os cargos demandam isso. É a que os cargos falam! Dredo. De morto. De morto. De morto. Todos os deus caos. Me guardam. Me agoniza. Enquece seu aviso. Meu Deus. Eu sou destruída. Vendo errado. Nela, né Tá mega alta aqui comparada aos outros Eles caem aqui e eles tem frenesia Então eles vão ser de veras devastadores Pra qualquer unidade que eles chegarem perto Já estamos tomando flecha aí Sempre machatiz Tá, soltou a magia e agora vai pra cima Agora o cara tá olhando com completo desprezo Para os levitas Mas se quebra um espaço aí, ela briga com alguém Enquanto isso, o Shashimi ter no mata Chega aqui também com suas armas duplas Fazer um estrago nos seus levitas aí Alguém flanquear esses Kossars aqui Vou pegar mais uma magia aqui Vamos ver ela brigando um pouquinho Eu não sei bem de quem que ela usa magia Aparentemente é de um senhor terrível dos Elfes Negros normal Mas sei lá, a animação dela parece diferente Não reconheço essa arma Original no caso Você vem pra cá, Redimento Enomado Estranquei aqui Vamos mostrar um pouco da fúria de Korn pra eles Só uma leve batalha aí pra ela ganhar experiência Porque ela não lutou nenhuma ainda Então é bom que ela Lute algumas batalhas Pra ganhar experiência Tinha outros modelos de senhoras do Kossar Mas outros eu não achei muito legal não Um era de arco e flecha Um outro era flutuando igual a fada feiticeira Só que sei lá, os modelos eram meio bizarros Esse era o mais legal que eu achei Ainda mais tematizado de Svanesh Que é o que eu tava procurando Tá bom já Ok, vamos fazer mais um forte do Kossar aqui Amuleto de Opala Amuleto de Opala pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida Mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência Repara isso daqui Vamos meter uma guarnição E... Esse daqui Essas duas funções são as melhores O resto eu não uso nunca Vamos colocar aqui pra ele ir em marcha Nosso herói também subiu de level Coloca aqui pra ele Põe prazeres exóticos Pra gente liberar logo aí a sedução da serpente E pode botar mais um salteador aqui Põe desse agora que é melhor E põe um de arma grande Pra começar a deixar esse exército mais... Boladão Lembrando também que o nome de povoados É um direito dos padrinhos do canal Se você quiser se tornar um padrinho O link está aí na descrição do canal Lá você pode ver as categorias de padrinho E o que você tem direito a cada categoria É um começo de campanha muito bom, eu diria Já temos aí Vassalos em uma quantia razoável Pro começo Já conseguiu machucar bastante Que es leve Então ela está perdendo bastante economia Problema de ordem pública em todos os lugares aí Possivelmente exércitos que vão surgir desse portal aqui Se ninguém pegar Perdeu um exército inteiro, né? Exército da Catarina está ocupado Se preocupando com os meus vassalos de Norska Enquanto eu ataco do outro lado Ah, por falar nela, olha quem chegou aí Então possivelmente ela vai querer atacar o Forte É, infelizmente não vai dar tempo De eu terminar de construir minha guarnição, então Mas meus vassalos ganharam a carta verde agora Pra atacar do outro lado Só depende deles Não, eu quero que você participe da guerra, meu querido Contra Kislevi Se você participar da guerra contra Kislevi Eu deixo... Deixa eu ver... Paco de na agressão, pronto Prometo não te atacar Ah, então... Se vira Se vira, se vira Se vira, não é problema, meu Espero que alguém te ataque Eu ia falar Espero que a invasão do caos te derruba Igual minhas campanhas anteriores Mas eu sou a invasão do caos Mas eu sou a invasão do caos Não vou deixar essa parte por aqui Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Sigvald O Magnífico E tchau